O que é que está dentro da mala? Estás preparado? Tens 10 segundos a partir de agora Quanto é que está dentro do grandioso jogo da mala? 35.761 É a tua resposta final? É a minha resposta final 35.761 Achas que está certo? Eu acho que sim E tens toda a razão, está certo! Certíssimo! 35.761 euros Seu Deus é verdade Estás bem? Muito obrigado Desmaiaste? E nem sei se está gravado Muito obrigado O que é que vais fazer com o dinheiro, Edmar? Vou pagar o resto da minha casa Ah, bom Diz-me uma coisa Este é um dos dias mais felizes da tua vida? É um dos dias mais felizes da minha vida Claro que é É verdade Nunca me tinha acontecido uma coisa tão boa Mas aconteceu porque ligaste E ainda bem que ligaste, Edmar Muitos parabéns E agora vai lá gastar isto à vontade Ok, muito obrigado E agora vai lá gastar isto à vontade E agora vai lá gastar isto à vontade E agora vai lá gastar isto à vontade